Em Minas Gerais, o MPF acionou a justiça para garantir cirurgia de vesícula a milhares de pacientes. Hoje, a fila de espera para esse procedimento chega a cinco anos. Ele está aí sentindo muita dor, ele estava tomando muita de pirona, que tinha passado, agora parou de tomar. Tem hora que nem toma remédio, porque não adianta tomar remédio. Porque dói muito, dizer que dói demais, dá conta. É uma espera angustiante. Já dura mais de um ano. A dona Beatriz sofre junto com o marido, Edivaldo, que precisa de uma cirurgia na vesícula. Eles são de Uberlândia, a segunda maior cidade de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, com um milhão de habitantes. E que tem uma fila imensa de pacientes, esperando pela cirurgia de nome complicado, colestectomia. A vesícula é preenchida por um líquido, que é a bile, que é produzida pelo fígado. E essa bile, quando ela precipita dentro da vesícula, ela forma pedras, forma cálculos. Isso não tem, assim, uma explicação. É mesmo genética. De acordo com a Secretaria de Saúde de Uberlândia, 468 pacientes estão em prioridade alta, ou seja, em estado de emergência. E outros 2.287 em prioridade média, que é considerada urgência. O Ministério Público Federal considera a situação caótica. Por exemplo, pacientes que têm a prioridade amarela estão aguardando há mais de 5 anos a cirurgia. E os de prioridade vermelha, que são os mais urgentes, estão também aguardando 2, 3 anos. Então a situação é muito grave. A longa espera pode ser fatal para muitos pacientes. Não existe outro tratamento a não ser a retirada da vesícula. Porque essas pedras na vesícula podem causar muita dor no paciente, enjoo, vômito. E se esse cálculo sai de dentro da vesícula e desce por um canal que chama colédico, que leva a bile até o intestino, ele pode entupir, obstruir esse canal. E a pessoa vai ficar amarela, com o olho amarelo, a pele amarela, chama ecterícia. E vira uma cirurgia de urgência, isso pode causar também uma inflamação no pâncreas, que é a pancreatite, que é uma doença que pode matar o paciente. O MPF em Uberlândia acionou a justiça para que a União, o Estado de Minas Gerais e o município realizem as cirurgias em até 45 dias para os pacientes de prioridade vermelha e em até 90 dias para os pacientes de prioridade amarela. O MPF quer que sejam contratados hospitais privados para a realização das cirurgias. O hospital de clínicas da UF não tem como absorver, não tem como realizar tantos procedimentos. O municipal também não tem. Então a única saída que existe é a prefeitura firmar parcerias com hospitais privados ou clínicas que possam realizar esse procedimento. Se isso não acontecer, essa fila não vai acabar, na verdade ela vai aumentar e esses pacientes com o tempo vão se agravar mais ainda. O MPF também pediu à justiça que os pacientes sejam indenizados por danos morais individuais e que os ELs sejam condenados por danos morais causados à coletividade. Legenda Adriana Zanotto